Bom, meninas, eu vim aqui com mais um vídeo do que eu vou reutilizar das meninas. Não sei qual vídeo vai primeiro, se vai ser esse ou se vai ser o outro de comprinhas de desapego, mas lá eu falo sobre os macacões que são todos grandes. E eu comprei e troquei pelos grandes porque tem bastante das meninas pequeno. E é o que eu vou reutilizar pra poder usar nos primeiros dias. Então, são esses macacões aqui. Todos foram delas, tá? Ó, todos os macacões foram delas. Ó, esse é o menorzinho que tem, ele é RN, ele é bem pequenininho. Olha que lindo. Ó. E eu vou reutilizar com elas. Por isso que eu não peguei no desapego, ó, vestidinho. Eu não peguei macacões pequenos, tá? Porque eu já tinha bastante delas aqui. Ó, são... Peraí que eu vou contar quantos macacões são. Ó, só de macacões P e RN são 10. Tem 10 aqui certinho. Aí, tem mais esse aqui que foi da Nátaly. Esse aqui foi meu esposo que comprou pra ela. Vou usar também. Tem essa calça aqui também, ó. Também vou usar a camisetinha, ó. E os vestidinhos, como eu mostrei. E tem meia, tem sandalinha, ó. Tem sapatinho. Outro sapatinho aqui, ó. De paninho. As meias aqui, ó. Luvinha. Sapatinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó. Sapatinho. E a toquinha. É os três. Aqui também é luvinha, ó. Ela vem com essa cordinha que daí não perde. E aqui é uma mantinha que era da Sofia. Ó, mantinha. Tinha comprado que ela ia pra creche no ano passado. Só que esse ano a creche, ela mudou de creche. Então, a creche que ela tá agora não precisa levar cobertor. Então, vai ficar pra neném. Tem esse lençolzinho aqui também, pra pôr no berço. Que eu também mandava pra creche. E tem essa manta aqui, ó. Essa manta aqui foi feita à mão mesmo. E ela ganhou no chá de bebê. A Sofia. E agora eu vou usar com a Alicia. E é isso, gente. É o que eu vou reutilizar das meninas, tá? Espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.